Fala pessoal, tudo bem com vocês? Palmeiras campeão após 12 anos, quem diria o garoto Patrick de Paula decidiu Foi no sufoco, foi nos pênaltis E o Wanderlei Luxemburgo, hein? Monstro, merece mais essa conquista E o Corinthians, falhou muito na defesa, no meio, foi valente até o final Tem muita coisa pra gente falar Então chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom galera, antes de eu falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, eu quero dizer o seguinte Esse vídeo é um oferecimento de OneFootball O aplicativo que eu uso pra me manter informado sobre tudo que tá rolando no mundo do futebol Futebol nacional, internacional, tem a aba de vídeos, transferências, tudo aquilo que você já conhece Mas tem um detalhe, OneFootball tá de novo visual Mais moderno, mais arrojado e mais simples de mexer E também gostei do novo logotipo do OneFootball, que representa o número 1 e um jogador de futebol chutando a bola Bacana, né? Então não perde teu tempo, você que tem o seu time do coração Você aciona as notificações e fica sabendo tudo em tempo real Legal, né? Vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar gratuitamente, não custa nada E ó, serve pra qualquer celular, valeu? É, o Palmeiras é campeão estadual, campeão paulista em cima do arquirrival dentro da sua casa no Allianz Parque Nos pênaltis, na última cobrança do garoto Patrick de Paula E merecia estar nos pés desse garoto, né? Que assumiu a posição com personalidade, muito talento e méritos também do senhor Vanderlei Luxemburgo Quem era o técnico na última conquista palmeirense, 12 anos atrás, 2008? Ele, Vanderlei Luxemburgo Que apostou nos meninos da base, que deu oportunidade E que também fez algumas mudanças que a gente vai falar sobre elas O Palmeiras conquista nos pênaltis o campeonato paulista E olha que era pra ter vencido no tempo normal Mas nos últimos segundos, no último lance O árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou um pênalti corretamente Num carrinho do Gustavo Gomes no Jô O Jô empata o jogo, é emoção pra todos os lados, né? Todo mundo de olho na partida pra ver o que iria acontecer O Palmeiras já tava comemorando a conquista De repente tem mais disputa nos pênaltis E os dois primeiros pênaltis ainda Os dois goleiros, goleiraços, acabam defendendo Depois o Cássio acaba não conseguindo pegar Uma que passa embaixo dele, né? Do Lucas Lima E aí o Palmeiras no último pênalti do Patrick de Paula Converte um golaço no ângulo e o Palmeiras é campeão Bom, o Vanderlei Luxemburgo começou o jogo botando o Rony no banco E aí a gente poderia imaginar Poxa vida, né? O time vai perder aquele escape pelos lados Como perdeu Mas mais uma vez ele apostou no Zé Rafael E o Gabriel Menino se deslocava e invertia de posição Muitas vezes caindo pelo lado esquerdo Ele não é um velocista, mas é um jogador muito versátil E o Vanderlei Luxemburgo apostou nisso E o William Bigode, né? Também pra que o Luiz Adriano Pudesse ter mais movimentação E vejam só, né? O Luiz Adriano que tava desatento Desfocado, que foi mal no primeiro derby Nesse segundo ele começou a ser mais perigoso Tava com um cara que tava com foco no jogo E aí o Matias vinha, mete uma bola espetacular Com a mão, um passe E ele, entre os zagueiros Ou entre o Danilo Avelar e o Carlos Augusto Sobe mais que todo mundo E desloca o principal jogador do Corinthians O Cássio Não deu pro Cássio A bola foi num cantinho Ele se esticou todo e não pegou Isso no início do segundo tempo No primeiro tempo, o Palmeiras até deu mais campo pro Corinthians Mas os meias não estavam bem O Luan até tava participativo Enquanto fisicamente teve condições Mas o Ederson esteve abaixo O Gabriel esteve abaixo E o Thiago Nunes demorou pra mexer Ali urgia a necessidade do Vitor Cantigio Entrar junto com o Luan no lugar do Ederson Ou até mesmo o Ângelo Araus Como ele acabou fazendo mais tarde Tirando o Ramiro Tirando o Gabriel Mas demorou pra mexer Já tava perdendo por 1x0 E o Corinthians tava tentando chegar Mas muito congestionado E errando muito passe Muito aquele último Último toque na infiltração O Palmeiras numa estratégia diferente Esperando pegar essa bola nesse erro Forçando esse erro do Corinthians E saindo em velocidade Logo no comecinho do jogo Já tem a chance mais clara da partida Através do Zé Rafael Que mesmo tropeçando na bola Consegue o cruzamento Vencendo o Fagner E o William Bigode chuta Cássio defende Que é o principal jogador corintiano Ali o Cássio já salvava o Corinthians No comecinho do jogo Mas mostrava que o Palmeiras Tava mais ligado no jogo No segundo tempo E aí no comecinho O gol muito importante Por conta disso Do Luiz Adriano Aí o jogo muda de figura O Corinthians tenta Ficar mais com a bola O Thiago Nunes se obriga A mexer no time Um pouco tardiamente E tenta fazer alguma coisa Porque o empate Levava a decisão Para os pênaltis O jogo ficou mais aberto Ficou mais disponível Ficou mais franco Claro né A gente tá falando De uma final De uma finalíssima De uma decisão Em que ali Qualquer coisa Poderia acontecer Muito diferente Do primeiro derby Não foi um jogo Brilhante das duas equipes A gente tá falando De um clássico Em que você se expor Você acaba Correndo riscos lá atrás Mas ainda assim Eu vi um jogo Muito mais ofensivo Muito mais pra frente Com muitos erros No meio campo Do Corinthians E o Palmeiras Quando errou O João Ainda no primeiro tempo Ainda fez um gol Que foi muito bem Anulado pela arbitragem O erro Ele tinha que ter Margem zero Nesse jogo E isso era muito legal De ver As estratégias Dos dois técnicos O Vandeleiro Xemburgo Tentando de alguma forma Conseguir suplantar O Thiago Nunes O Thiago tentando Ganhar o jogo Pelo meio campo E vejam como faz diferença O material humano O recurso As alternativas Quando vem o segundo tempo Em que os times Já estão desgastados A gente teve a retomada Do futebol E jogos Quarto e domingo No quarto e quinto jogo A coisa começa a complicar Para alguns jogadores Mas aí o Vandeleiro Xemburgo Que já Já estava tentando Se recuperar Da perda Do principal jogador Que foi o Dudu Ele estava muito bem Antes da parada Do futebol Tinha encaixado Um time Ele teve que Reencontrar o sistema Por isso Eu dou os méritos Ao treinador Ele começou a testar Vários jogadores E conseguiu neutralizar O arquirrival E era uma dificuldade Do Palmeiras Nos últimos anos Neutralizar esse Corinthians O Thiago Nunes Por outro lado Não teve tanto recurso assim Porque alguns jogadores O Araus Não joga sempre O Ederson Que nem era titular Quando entrou no time Acabou fazendo jogos Em sequência E visivelmente Nas duas últimas partidas Caiu fisicamente Não conseguiu mais jogar O próprio Victor Cantillo Que ficou muito tempo Afastado Então o Corinthians Sofreu muito também Nessa alteração E não tinha um jogador de lado Quando ele coloca o Everaldo A gente vê como O Everaldo é improdutivo Ele não consegue ter sequência Na jogada Não é a solução Pelo menos por enquanto Pode ser que a madureça O próprio Janderson também O Matheus Vital Vinha fazendo essa função Mas também muito marcado No jogo O Fagner acabou se machucando No segundo tempo E teve os seus avanços Muito travados Por conta do Zé Rafael E do Gabriel Menino E aí o Ramiro Caía muito por aquele lado Mas não tem o cacuete De atacante Embora ele consiga fazer Essa função Mas o Fagner Não tinha esse espaço Para poder chegar Na linha de fundo O Jô fez uma partida Muito aceitável Para um cara Que não jogava Desde dezembro Fazendo pivô Tentando jogadas Sofre o pênalti Ali no apagar das luzes Converte o pênalti Numa definição Assim De muita personalidade Mesmo Depois converte o pênalti Na disputa de pênaltis O Jô É a grande notícia Assim Juntamente do Cássio Do Fagner E do Carlos E do Carlos Augusto Que embora tenha falhado No gol Do Luiz Adriano Porque ele está na marcação Junto com o Danilo Avelar O Carlos é uma grata surpresa Defensivamente Ele fez mais um jogo De muita dedicação De muita abnegação No sistema defensivo O Avelar fez um jogo Muito ruim individualmente Ele errou muita coisa Obrigando Os seus companheiros A recomporem E muitas vezes Expondo O seu sistema de defesa Faz parte Ele está começando Na função Ele vinha bem O Corinthians não tinha Sofrido gols Com ele e o Gil Mas também Em alguns momentos Por causa do Cássio Mas nesse jogo Ele realmente esteve Bem abaixo Daquilo que se esperava Foi um confronto Em que tudo podia acontecer E a gente viu Quem piscou Até o último instante Poderia sair o campeão Para um lado Ou para o outro O Corinthians Tem todos os méritos De ter chegado Numa final Depois de ter Praticamente Está fora do campeonato Inclusive Matematicamente Ainda disputava Sair do rebaixamento Vejam só Volta o futebol Ele emenda uma sequência Sem sofrer gols Ganha todas as suas partidas O Thiago Nunes consegue Ajustar o sistema defensivo Consegue criar ali Algumas boas notícias Como o Matheus Vital Carlos Augusto O próprio Ederson Chega na final E pega um adversário Qualificado Que também veio Se reestruturando Depois da saída Do Dudu E aí entra o dedo Do treinador Entra o imponderável Do futebol Entra a definição De um centroavante Como o Luiz Adriano Do outro lado O Jô resolvendo também E aí vem a disputa De pênaltis Dois goleiraços Mas o Everton Acabou fazendo mais defesas E o Patrick de Paula Esse moleque Que merece muito Fazendo o gol do título Palmeiras campeão Depois de 12 anos Que loucura hein Vencendo o seu arquirrival Finalmente na sua casa O que dá confiança Para esse elenco Para a sequência Vem aí o campeonato brasileiro Muito difícil Tem muita coisa Para ajustar Mas esse título Era muito esperado Pela torcida Pelo lado do Corinthians Um resgate De um time Que estava Praticamente eliminado Que havia muita cobrança Tem muita coisa Para melhorar Mas um sistema De jogo mudando Jogadores chegando Tem muita coisa Para acontecer ainda E o fato De ter chegado Na final Eu acho Que o torcedor Tem que Não digo se contentar Com isso né O Corinthians Sempre vai querer Ser campeão Mas entender o contexto De que o outro lado Tinha um grande rival De que o fato De chegar na final É sim Para pelo menos Se não comemorar Mas reconhecer E no caso do Palmeiras Esse título Que o Palmeiras Que é tão cobrado Nos últimos anos Por clássico Por não ganhar isso Aquilo e tal Venceu o Corinthians Dentro de casa Tenho certeza Que isso aí Fez um calorzinho No coração Do torcedor palmeirense Comentem aqui O que vocês acharam Dessa história toda Desse jogo Luiz Flávio de Oliveira Tão cobrado Tão criticado Foi bem Eu acho que ele foi bem Ele conseguiu segurar Nos cartões Administrou bem Disciplinarmente Teve coragem Para marcar aquele pênalti Que realmente aconteceu E não teve interferência Nenhuma no resultado Quero ouvir você Comenta aqui embaixo Inscreva-se no canal Eu volto na próxima Tchau